Quando você cria um canal no YouTube, a primeira coisa que você deve fazer é configurar e otimizar esse canal. Assim você vai deixar ele mais profissional. Isso se o seu objetivo é monetizar e ganhar dinheiro com esse canal no YouTube. Por isso hoje eu vim te ensinar a configurar, otimizar e personalizar o seu canal do zero. E antes que eu me esqueça... Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel. Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, então vamos lá. Estou aqui no meu YouTube e eu vou criar um canal aqui com vocês rapidinho pra gente poder realmente configurar e otimizar esse canal do zero. Se você já tem um canal e pretende criar outro, é só fazer aqui desta forma. Ou então você pode fazer aí essas configurações que eu vou te mostrar aqui mesmo já no seu canal. Vou vir aqui no meu ícone, aqui embaixo em configurações, adicionar ou gerenciar canais. Criei um canal. Aqui eu vou colocar o nome do canal que eu pretendo criar. O nome do canal vai ser RBN Studio, porque é um canal que eu quero criar, um canal de filme. Clico em criar. Pronto, acabamos de criar o canal. E agora vamos para a parte de personalizar. É só vir aqui em personalizar. Aqui vai abrir esta página de layout. Mas se você está começando o seu canal agora, provavelmente você não vai ter vídeos pra colocar aqui como trailer, né? Se você tiver, você coloca aqui. Um que as pessoas vão ver quando elas não são inscritas. Outro que ela vai ver quando ela já é inscrita. É um vídeo que vai ficar quando a pessoa abrir o seu canal, esse trailer, esse vídeo que vai rodar. Se você ainda não tem vídeos, vai vir aqui em branding. Branding? Não sei como é que se fala esse nome. Aqui é o nosso ícone. Aqui é o banner. E aqui é a marca d'água, que fica aqui no cantinho, quando a pessoa clica aqui pra poder se inscrever no canal. Não vou entrar em detalhes com vocês como que faz o ícone, como que faz o banner. Porque eu tenho um vídeo aqui te ensinando aonde você faz um banner, inclusive com neon pra ficar mais chamativo. O ícone, o banner e até a marca d'água você pode criar lá no canva.com. Assim que você criar da forma que você quiser, você deixa salvo aí na sua pasta do seu computador. Você pode ir lá no meu vídeo pra você ver como que eu faço lá, como que eu te ensino a fazer lá no canva, viu? O banner e o ícone. Assim que você criar, que você assistiu o meu vídeo lá pra aprender a criar essa arte aqui, você vai vir aqui em enviar, vai pegar aí o seu ícone que você criou, clique nele e abre. Quando você ajustar, clique aqui em pronto e aqui já é o seu ícone. Aqui também não precisa ser uma arte, né? Dependendo do que é o seu canal, pode ser a sua foto mesmo. Você pode pegar lá na sua pasta e colocar aqui. Aqui é o banner, é a capa do seu canal. Vai vir aqui em enviar, escolher a sua capa que você criou lá no canva e abrir. Ajusta, coloque pronto. Se você não sabe fazer esse banner, é importante você ir lá assistir o meu vídeo, porque o banner tem aqui a medida correta. Então, dependendo do que você colocar, vai ficar cortado, não vai ficar legal. Na marca d'água, você pode colocar um botão de inscreva-se ou o seu próprio ícone mesmo. Aqui eu tenho um botão de inscreva-se. Também criei lá no canva. Ajusta, coloque pronto. E vai ficar assim. Aqui você pode colocar, se você quer que apareça no final do vídeo ou em todo o vídeo. Mas como é um canal de filme, pode ser que fique atrapalhando, né? A pessoa assistir o filme, melhor deixar no final. Aqui você coloca em publicar, é importante publicar, porque senão não fica salvo. Vamos vir aqui no canal pra ver se já mudou. Prontinho, olha só como é que tá ficando aí o nosso canal. Então, esse aqui é a nossa capa, esse aqui é o ícone. E como eu disse, o meu canal é de filme, né? Então, coloquei aqui algumas fotos, né? De alguns atores. Feito isso, então, agora vamos para a parte de configurar e otimizar esse canal. Você vai voltar aqui nessa parte de personalização. E aqui do lado, aqui do seu ícone, descendo, tem aqui a abinha de configurações. Clique nela. E aqui, em geral, a sua moeda, você coloca aí a moeda do país, né? Que você está. Vou deixar em real brasileiro. Isso aqui é mais também pra quando você for aí conseguir a sua monetização. Vamos vir agora aqui em canal. Aqui em nome, já tá o nome aqui do seu canal. Caso você queira mudar, é só mudar aqui. Aqui, o país que você está. Imagino que você esteja aqui no Brasil, né? Aqui são as tags. Que depois eu volto aqui com vocês, aqui nessa parte das tags. Vamos vir aqui em configurações avançadas. O que você vai fazer é dizer se esse canal é um canal com conteúdos para crianças ou não. No caso, o meu canal não é para criança. Eu deixo aqui em não. Só coloque se for sim, se realmente for conteúdo para criança. Porque o YouTube é muito exigente em relação a canais para criança. Então, tem uma burocracia enorme aqui se você colocar que for para criança. Então, se não for, deixe em não. Vem descendo. E aqui você pode colocar para não mostrar palavras impróprias, né? São aqueles comentários lá que as pessoas deixam os comentários impróprios. Você pode marcar ou desmarcar. Por enquanto, eu vou deixar assim. Aqui na contagem de inscritos, estão dizendo se você quer exibir o número de inscritos no seu canal. Se você está começando o seu canal agora do zero, como eu estou começando esse. Ou se você tem poucos inscritos. É muito importante você deixar essa opção desmarcada. Para não aparecer lá a sua quantidade de inscritos. Porque se você tem poucos inscritos. 50, 100 inscritos. O público, quando vê que você é um canal pequeno. Que você tem muito poucos inscritos. Geralmente, eles não se inscrevem. Eles tendem a se inscrever em canais que eles veem que já é grande. Então, essa opção aqui você marca. Quando o seu canal tiver aí uns 3 mil, 4 mil inscritos. Você pode vir e marcar. Aqui a gente deixa como está. Aqui em qualificação para recurso. É onde você vai fazer uma verificação do seu número. É importante fazer essa verificação. Porque assim o YouTube vai entender que o seu canal é mais profissional. E assim ele vai poder permitir que você faça vídeos aí com mais de 15 minutos. E assim também você pode fazer aí a personalização do seu canal. Como essa minha conta aqui, esse meu canal, eu criei dentro de um canal que eu já tinha feito a verificação. Ele permitiu que a gente pudesse ali fazer a parte ali da personalização, né? Do ícone, do banner. Porque aqui no meu caso, eu já fiz aqui a verificação. Se você ainda não fez essa verificação. Provavelmente pode ser que ele não deixa você colocar lá o ícone, o banner. Enquanto você não fizer essa parte. Mas aí é só você vir aqui antes de ir lá na parte de personalização e colocar aqui o seu número de telefone. Aqui é muito simples. É só você vir, clique aqui, coloque o seu número. Eles vão te mandar uma mensagem com um código. Você coloca o código aqui e pronto. Aí você já faz aí a verificação, ok? Então essa parte aqui é muito importante. Vamos vir agora aqui em padrões de envio. E aqui nessa parte de informações básicas, essa parte do título, você deixa aí pra quando for subir os seus vídeos, né? Porque cada vídeo é um título. E aqui na parte de descrição, você pode fazer aí já uma pré-descrição. Dependendo aí pra que que é o seu canal. Como o meu canal é um canal de filmes. E nesse canal eu pretendo colocar aqui um link de afiliado. E escrever aqui alguma coisa relacionada ao meu canal. Dependendo aí pra que é o seu canal, você faz aqui uma pequena descrição. Você pode colocar links de afiliado. Você pode colocar aqui a sua rede social. Pode colocar aqui alguma informação também do seu canal. Vou te dar um exemplo aqui no meu canal que eu uso. Aqui na minha descrição eu deixo já pré-definido. Esse aqui é o link do curso, do ranqueamento de vídeos do Pulo do Gato. E logo aqui abaixo eu peço para a pessoa não se esquecer de se inscrever. Que deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui no meu canal eu tenho certeza que você vai encontrar vídeos que vão te ajudar. E te instruir a criar o seu negócio digital no YouTube. Olha aí mais embaixo. O conteúdo deste canal são feitos para fins educacionais e informativos. Então eu já deixo aqui pra ficar mais fácil. Para todo vídeo que eu fazer, eu não tiver que escrever tudo isso aqui. Então eu escrevo aqui só o que for ali do vídeo. Então voltando aqui, você pode fazer isso. Aqui em configurações avançadas, dessa parte aqui dos padrões de envios, também é muito importante. Aqui na parte de licença, eu deixo em licença padrão do YouTube. Se você clicar aqui em atribuição de Creative Commons, aí você vai estar permitindo aí as pessoas de poder estar usando o seu conteúdo. Então eu deixo aqui em licença padrão do YouTube. Aqui em categoria, você vai colocar a categoria aí do que é o seu conteúdo, do que é o seu canal. No meu caso, o meu canal é de filme. Então eu coloco aqui filme e animação. Idioma, português, Brasil. Esse certificação aqui de legendas, eu sempre deixo nesse... Este conteúdo nunca foi exibido na televisão dos Estados Unidos. Então eu deixo nesse. Idioma da descrição, se você quiser colocar pode, se não, também não precisa. Aqui em visibilidade dos comentários, você pode deixar aqui em reter os comentários impróprios, né? Nessa parte basicamente é isso. Aqui em permissões, não tem muito o que fazer. Aqui em comunidade, são aqui nessas partes de usuários. Então se você quiser bloquear os links, né? Para que os usuários não coloquem links lá nos comentários. Você pode bloquear aqui também as pessoas que fizeram lá comentários impróprios, que não agradou você. Você pode bloquear aqui, né? Bloquear a visibilidade do comentário daquela pessoa. Aqui embaixo são os links, né? Que você pode bloquear. Que às vezes muitas pessoas colocam links lá nos comentários. Você pode bloquear se você quiser. Eu deixo assim, que em contatos também não temos o que fazer. Bom, feito isso aqui nessa parte de configurações, você tem que vir aqui nessa parte salvar tudo. E agora o que queremos é fazer com que o seu canal apareça aí nas pesquisas do YouTube. Para isso é necessário aí fazer um SEO. Eu já fiz vídeos aqui ensinando a fazer aí o SEO para ser recomendado e aparecer nas pesquisas lá do YouTube. Vou deixar aqui no final do vídeo para você assistir. É muito importante aí fazer essa parte aí de SEO, viu? Na hora de subir os seus vídeos, na hora de fazer aí a sua descrição. E até mesmo dentro do seu vídeo, antes de subir ele para cá, tem aí uma parte de SEO que deve ser feita. Aqui uma otimização que é importante você fazer é também aqui nas configurações, nessa parte de canal. Aqui nas palavras-chave, né? Que são as tags. Aqui é importante você adicionar palavras-chave relacionadas aí ao seu conteúdo, ao seu nicho. É extremamente necessária essas palavras-chave. Para poder ajudar aí o YouTube entender e saber o que é o seu canal e para quem ele vai recomendar. Assim, vamos estar aí ajudando o algoritmo do YouTube a entender o que é o seu canal, do que é os seus vídeos. No caso aqui, o meu canal é um canal de filmes, né? Pronto, aqui coloquei algumas tags. É só você ir escrevendo. Filmes lançamentos, filmes 2021, filmes novos, filmes para a família. E assim vai. Coloquei aqui várias palavras-chave aí que vai ajudar o algoritmo a recomendar aí o meu vídeo e o meu canal. E aqui nessa parte de padrões de envios, logo aqui embaixo tem aqui a visibilidade. Você pode deixar aí em público ou não listado aí, dependendo, né? Do que é o seu canal. Você pode mudar isso aqui. Está mudando isso aqui também depois. E aqui nessa parte das tags, você vai colocar aqui as palavras-chave na hora de subir aí o seu vídeo. Cada vídeo tem aí as suas palavras-chave relacionadas àquele conteúdo. Então, é muito importante você sempre colocar aqui as palavras-chave lá na hora de subir o seu vídeo. Então, aqui eu deixo em branco para na hora de subir o vídeo, estar aí adicionando aí as tags daquele meu vídeo. E dentro desse seu vídeo, também é necessário colocar palavras-chave. Também já te ensinei aqui como colocar aí as palavras-chave dentro do vídeo, né? Mudar ali as propriedades do seu vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda melhor ainda o que é aquele vídeo. E para quem que ele vai recomendar? Então, eu vou estar deixando aqui no final para você estar indo lá assistir também. Feito isso, vem aqui em salvar. Fizemos aqui, então, a parte aí de otimização do seu canal, assim, ele vai ficar mais profissional para você aí que pretende ganhar inscritos, ganhar muitas visualizações e conseguir aí a monetização. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você que quer aprender mais sobre YouTube, sobre como ser recomendado, como aparecer nas pesquisas, como monetizar o seu canal, como fazer vídeo sem aparecer, como ganhar dinheiro no YouTube ou como afiliado. Então, é só você entrar aqui no link, no primeiro link e ir lá dar uma olhada, tá? Então, mesmo com as mudanças que o algoritmo passou, as tags ainda são muito necessárias, ok? Então, já temos um canal configurado, otimizado e personalizado. Agora é só você subir os seus vídeos. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau!